E para fechar o programa de hoje, nesse final de semana espetacular, que a gente espera que faça muito sol, que as pessoas possam aproveitar os balneários da cidade, enfim, nesse oeste do Pará inteiro, muitas alternativas para o lazer, a gente quer que você faça o melhor uso do final de semana. E a gente quer também indicar os produtos da Conexão Oeste Produtora, que são os nossos DVDs. Nós temos seis DVDs na praça, falando de turismo da região oeste do Pará, de Santarém, enfim, Alter do Chão. Fizemos um passeio fantástico de barco pelos principais municípios dessa região aqui. Nós temos sempre um DVD que vai lhe agradar e nós também caprichamos na questão da qualidade. Para você presentear, para um amigo, para um fornecedor seu, para um contato comercial, nós queremos que você agrade também e nesse agrado você inclua o profissionalismo que a gente empreende nos nossos produtos. Pessoal, agora sim a gente vai chegar até, a gente vai até a comunidade do Jamaraquá. Como eu falei anteriormente, um ponto bonito do Rio Tapajós, que a gente conhece e fez questão de mostrar para você, porque é um lugar que tem uma vocação impressionante para o ecoturismo e para o ecoturismo de base comunitária. Acompanhe a reportagem. Inevitável mostrar Santarém a partir do Rio a qualquer visitante, principalmente se esse visitante for um consultor de turismo. Ainda mais no caso de a cidade ter uma forte vocação para desenvolver o ecoturismo. Assim sendo, nada mais normal do que oferecer um roteiro que tenha contato com o Rio, pois através dele dá para alcançar as comunidades tradicionais. Na saída, uma bela vista, um pôr do sol e fazer inveja. Uma maravilha. Ao cair da noite, uma parada estratégica. A ponta do Muretá, que fica próxima à Alter do Chão, serve de apoio à nossa expedição. Uma piracaia, para que o convidado possa saborear um dos peixes mais deliciosos da região, o tambaqui. Um momento como esse, dá ainda a chance de promover a integração entre os convidados do passeio. Na manhã do dia seguinte, o grupo acordou em águas tranquilas, no lugar de deixar qualquer um de queixo caído. A ponta do Maguari é um paraíso, que está localizado na área da Floresta Nacional do Tapajós. Tivemos pouco tempo para aproveitar, mas o suficiente para impressionar o convidado especial, o professor Mário Petroche. Pouco depois, o desembarque foi em Jamaraquá, que também fica na Flona. Tivemos que andar um pouco, mas tudo bem, fazia parte. Os comunitários super gentis dão as boas-vindas ao nosso grupo. Boa senhora, tudo bem? Eu também, querido. E você? Prazer. Sim, eu, Conceição. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Que simpatia, hein? O pouco tempo para uma conversa, deu até para que o professor Mário desse algumas dicas para a dona Conceição. Fia esse instrutor, inclusive, passar com esse domínio de higiene, de limpeza, né? Em cada casa. No centro da comunidade, fizemos questão de visitar uma loja improvisada de artesanato, que utiliza a matéria-prima da floresta. Aliás, o SEBRAE tem uma parceria para desenvolver essa atividade, de maneira a gerar renda para a comunidade. Na sequência, uma caminhada aproveitando a sombra das árvores. E, claro, respirando um ar puro, daqueles que só um ambiente natural como esse pode proporcionar cerca de um quilômetro até o nosso objetivo. Olha, o Lago do Jamaracuá é qualquer coisa de encher os olhos. O fim de semana é ponto de encontro de pessoas da região e mesmo de Belterra. Pouca gente, é verdade. Aliás, o suficiente para não causar muito impacto ao ecossistema, que, embora de uma beleza incrível, é frágil. Um passeio em marcha lenta é o mínimo que se exige, já que, durante o verão, dá para observar a pouca profundidade do lago. Água demais com o verde que parece ter sido colocado para nos impressionar. Com a água rasa, tivemos que voltar depois de uma excursão de poucos metros. Na volta, ainda deu para aproveitar tudo o que é colocado diante de nossos olhos. Afinal, não é todo dia que temos a chance de apreciar lugares tão bonitos como esse. Bom, pessoal, você curtiu esse ponto bem interessante, que é o Jamaracuá, que fica perto de Maguari. Aliás, nesse verão, a gente vai mostrar para você muito lugar bonito, hein? Já, já, a gente vai trazer novidades. Pessoal, por hoje é só. Na semana que vem tem muito mais. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.